Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, e como é que vocês estão? Gente, amanhã faz uma semana que a gente se mudou aqui pra casa, né? E até hoje, na correria de aniversário, chá de bebê, mudança, eu não consegui colocar a casa 100% em ordem ainda, gente, vocês acreditam? E tá tudo muito corrido por aqui, tudo muito puxado, né? Hoje, estou fazendo 36 semanas e um dia de gestação, tô ficando muito demasiada, né? Enxada demais, demais da conta, mas enfim, né? É artes do ofício, esperando a Estela aí, mas hoje eu vou dar uma faxina aqui em casa, né? Vou fazer umas coisas que preciso, hoje eu tenho pré-natal também, então tá bem corrido o meu dia. Então, se você não for aqui, já se inscreva, deixa o like, comente, compartilha, ativa o sininho das notificações e me siga no meu Instagram, arroba aqui, né, Zara. Vou tomar um cafezinho aqui com as crianças, né, porque hoje não tem aula aqui. E aí eu mostro pra vocês, e aí eu mostro pra vocês um pouquinho do meu dia, tá bom? Aí, gente, eu fiz o bolinho do Estevam, né, igual vocês viram aí no vídeo passado. E a gente não tinha cortado no dia. E aí estamos aqui, ó, com o bolo praticamente intacto, ainda que a gente não tá tendo tempo nem pra comer, gente. O aniversário dele foi dia 7, hoje são 10, então já tem 3 dias que o bolo tá aqui e ainda tá intacto praticamente. Mas olha que delícia, gente, bolo molhadinho e cheio de coco, cobertura de brigadeiro e um bolinho de chocolate, gente, porque eu não sou obrigada a nada. Vou tomar um cafezinho aqui com as crianças e depois a gente conversa um pouco mais. Vem comer, vem. Então, gente, eu só um pedacinho de bolo aqui, ó. Aí eu fui lá levar meu marido pra trabalhar, né? Voltei. E aí, agora eu vou começar a limpar a casa. São 8h30 e às 11h eu tenho pré-natal, então hoje eu vim com ele também. Aí eu vou limpar a casa hoje. E aí eu quero gravar o tour pra vocês verem como está aqui, né, a casa e tal. Ai, gente, tipo, a mudança foi muito boa, sabe? Bom, ontem, eu fico ontem de 9h até ontem, às 2h da tarde, sem água aqui. Porque aqui é um processo, quando troca de morador da casa, a gente automaticamente tem que pedir pra passar água pro nosso nome, né? E aí a moça esqueceu de avisar pra nós que ela veio a cancelar da água. E aí, pra gente poder correr atrás. E aí, quando ela nos avisou, já era bem tarde, né? E aí eu fiquei doida correndo atrás, só que no dia não tinha como eu resolver, então eu tive que esperar o outro dia, que foi ontem, que foi quando eu saí, eu consegui colocar a água no meu nome. Então aqui eu já passei a luz pro meu nome, a internet, meu dom de interesse veio pra cá. E também eu passei a água e agora faltou passar somente o gás, né? E aí depois eu vou explicar, eu gravo um vídeo separado pra vocês explicando mais ou menos como funcionam esses processos aqui no país, gente. Porque é um pouco burocrático e é muito caro, ó, tem um custo aí pra gente tá passando essas contas pro nome da gente. E aí depois eu conto em um vídeo separado, né, pra vocês entenderem melhor como funciona esse processo aqui. Eu vou terminar de tomar café e já vou começar na arrumação. E se Deus quiser, a casa ficando bem organizada do jeitinho que eu quero, eu vou gravar o tour pra vocês que vai sair em um próximo vídeo, tá bom? Então vamos ver, só correria na vida da blogueira aqui. Então meu povo, terminei de tomar um cafezinho ali, né, de comer um bolinho rapidinho. E vou começar na organização aqui de casa. Graças a Deus, tipo, por um lado é bom, né, e por outro é ruim. Pra nós que temos alergia, asma e afins, é muito ruim ter piso de carpete. Mas por outro lado, gente, pra quem gosta de praticidade, pensa no trem que é, tira e queda rapidinho e a gente consegue organizar. É, aqui eu tô aqui no quarto da Stephanie, vou mostrar pra vocês assim. Ela já arrumou a cama dela, agora falta tirar essas coisas aqui de cima, toalha e tal, usar na linha da Estela, ó. Tem aquele saco ali, gente, é roupa da Stephanie, pra eu poder separar e ver o que eu vou querer. E o outro, que tá mais aqui à frente, ó, é roupa pra doação. Fizeram o favor de derrubar a cortina aqui já, ó. Tá ali no chão e eu vou colocá-la novamente. E aí eu tenho que separar as roupas dela, né, pra poder doar. As roupas da Estela eu ainda não arrumei. Eu até comentei com vocês que eu ganhei uma cômoda e eu não consegui buscá-la ainda, porque uma que eu não tenho caminhonete, né, e aí eu preciso de alguém que faça esse favor pra mim. E outra porque eu não tô tendo tempo, gente. Esses dias tá sendo muito, muito, muito corrido. Eu nem consegui gravar, sabe, pra vocês, eu organizando as coisas e tal, porque tá tudo muito puxado. Mas, em nome de Jesus, daqui a um dia a gente vai dar uma estabilizada. Ou não, né, porque com criança vai ser três agora, vai ser ainda mais pauleira, mas com Deus na frente já deu tudo certo. Então, eu vou começar aqui organizando, né, o quarto da Stephanie. Coloca aquela toalha lá no banheiro, por favor, e essa outra também, Stephanie. Agora aqui o meu quarto. A cama tá assim, ó, toda bagunçada, porque a gente só acordou e saímos, né? Tô aqui, ó, coloquei a cortina vermelha aqui e aqui, pra ir quebrando o galho. Eu gostei, né? Tá bem no improviso, porque os pauzinhos do varal da cortina não estão fixados na parede, mas tá dando pra quebrar o galho, gente. Eu tô gostando bastante, então também vou dar uma organizada aqui, aspirar o chão. Os closets ficaram bem organizadinhos, ó. Como vocês podem ver, graças a Deus, eu consegui organizar. Aí eu coloquei, tinha essa sapateira ali, aí, tipo, eu dobrei umas roupas e coloquei em cima. E embaixo eu coloquei os sapatos, né? Sapateira, óbvio, né? E aqui ficou o lado do meu esposo. Tem ali, ó, a parte do... No mês da Estelinha, pra eu poder montar. E aqui a bagunça do meu marido já começou. Aí ali no cantinho, ó, a gente pegou e desmontou o móvelzinho de colocar no banheiro. E vai ser a sapateira dele, então eu vou trazer os tênis dele e colocar ali. E ali tá a parte de cima. Graças a Deus, por enquanto, ainda se encontra organizado, né? Vamos ver até que dia será isso. E aí eu vou começar até carregando esses lixos pra lá, porque temos muitas bagunças por aqui. Mas graças a Deus, gente, até que pra quem não teve muito tempo, a minha casa tá bem organizada, sabe? Aí aqui o banheiro. O banheiro eu ainda não lavei, gente, desde quando a gente se mudou pra cá. Porque a gente mudou, eles ainda estavam mexendo aqui no apartamento. E aí eles fizeram rejunte aqui no chão. E aí eu vou lavar o banheiro hoje, com vocês. Aí tem isso aqui, ó. Eu quero montar ele e colocar na parede do meu quarto, onde vai ficar o bensinho da Estela. Vou me organizar pra fazer isso também. Aí eu vou mostrando pra vocês, gente. Se der certo pra fazer hoje, eu faço. Se não der, vocês vão ver em outro vídeo. Aí eu organizei aqui em cima aqui. Vai ficar assim, gente. A pia tá limpa, a pedra da pia tá limpa. Aí eu vou lavar ela por dentro, porque eu ainda não fiz isso. Coloquei o espelho aqui na parede. Mas a gente tem aqui, né, nesse closet, ó, que temos aqui. Temos as portas de espelho. Então, espelho, graças a Deus, a gente tem bastante. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem o que é poeira nesse negócio. Olha isso, gente. Como tá cheio, cheio, cheio de poeira. E, tipo, a gente não limpou, né? Eu já falei isso um milhão de vezes, porque eles ainda estavam mexendo aqui no banheiro. Mas eu vou tirar essas pecinhas, vamos ver se eu consigo. Caso eu não consiga, eu vou limpar com elas a mim mesma. Olha aqui, ó. Bem cheio de poeira, gente. Do jeito que a gente se encontrou a casa, a gente veio pra cá, né? Então, não tivemos como limpar, porque a gente já tava com os nossos dias de sair lá do apartamento. Então, a gente veio pra cá e estamos ainda na função. Eu tenho que limpar o vaso, lavar. A banheira é novinha, graças a Deus, gente. Porque vocês viram aí o estado que é da banheira do apartamento, que só, pelo misericórdia. E aqui tá novinha, então preciso lavar também. A gente não sentou nessa banheira ainda. Vou jogar Clorox aqui e vou deixar agindo enquanto eu faço as outras coisas. E depois eu venho só pra poder ensabuar. Ali também, vamos ver se eu consigo limpar isso aqui, ó. Não sei se sai. Tá vendo? Parece que já tá no chuveiro. Mas é isso, gente. Vamos dar uma organizada aqui no banheiro também. Virando aqui tem o quarto do Estevam, né? Que também tá uma bagunça aqui só. Eu vou arrumar a caminha dele. Tirar essas coisas aqui. Já vou mandar eles organizarem esses brinquedos aqui, porque ninguém merece, né, gente? Colocamos uma cortina aqui também. Como vocês podem ver, essa cortina é bem maior que a janela. E não tem o pau. Tá ali no parafuso, né? Que já estava assim na casa e a gente não mexeu. Mas eu vou organizar isso aqui. Não hoje. A gente vai ter que ver... Vai comprar outra cortina pra ele, que ele quer uma cortina azul. Mas por enquanto vai ficar essa daí de improviso, porque eu também não sou obrigada a ficar gastando dinheiro com o menino. E aí eu vou aspirar o chão. Aí tem aqui a sala. Esse aspirador aqui é meu, só que ele quebrou a borracha. Então eu vou colocar ele lá na garagem. A gente vai lá no Walmart depois pra ver se a gente compra a borracha pra trocar. Ele tá na garantia, só que a gente precisa ligar pra seguradora e ninguém aqui fala inglês. Então vamos ver o que a gente faz, se a gente consegue resolver o problema dele a gente mesmo. Aí aqui tá a nossa televisão na parede. Também tá precisando limpar, ó. Tá cheio de marca de dedo. E aí, gente, a gente colocou essa cortina aqui na sala, né? Mas ela é pequena. Mas eu vou comprar um outro jogo pra fazer uma cortina bem grandona. E eu não vou tirá-la daqui. Vou só comprar uma outra. Não sei se eu compro da mesma cor ou se eu compro vermelha. Pra ficar, tipo, duas dessa cor e a outra aqui no meio, assim, ó. Acho que vai ficar bem bonita. Ela é pequena, mas tá aí pra quebrar o galho, né, gente? Por enquanto tá de buenas pra nós. Porque dá pra ver tudo lá fora e tudo aqui dentro. Então é muito ruim que a gente fica sem privacidade. Esse ventilador aqui, meu esposo já desmontou ele todinho pra lavar. Então ele tá bem limpinho. Talvez eu passei um paninho aí pra tirar pó, né? Mas, enfim. Aí ficou aqui a nossa mesa. Aqui na sala. Esse móvelzinho aqui também. Tirou o pó dele. Tem que o Estevão... Aí vem tirar o pó aqui também. E a corzinha. Até que hoje tá melhor, gente. Olha pra vocês, vocês dois sabem. Não temos vasilha suja, graças a Deus. Temos essas daqui pra podermos guardar. E... E dar uma organizada nessa bancada aqui. Aí eu deixei ali a comida que eu fiz. Aí tá tampadinho com pano. Aí a gente vai almoçar. Vou colocar umas vasilhinhas de plástico e guardar na geladeira. E aqui não tá suja, gente. Graças a Deus os armários eu consegui limpar todos, né? E organizá-los assim. Ainda está bem superficial. Depois no... No tour eu vou mostrar tudinho pra vocês melhor. Mas tá bem organizado, graças a Deus. E é isso, gente. Vou começar aqui a organizar. Hoje eu não vou mexer na garagem. Como vocês podem ver, as portas também estão bem sujas, ó. Eu vou estar limpando essas portas. Porque ninguém merece, né? A garagem tá bem zoneada, gente. A garagem, tipo... É o lugar que tá mais bagunçado ainda. Porque temos aqui, ó. Berço da Estela, roupinha da Estela. Estão todas lavadas. Não tá entrando poeira porque a gente vedou os sacos. Mas eu preciso tirar daqui. Enquanto eu não buscar a cômoda, gente, eu não tenho o que fazer. Temos essas coisas aqui. Tudo isso aqui é da Estela. Até aqui. Isso aqui são roupas pra lavanderia. Do decorrer da mudança a gente não lavou. Então temos isso aqui pra poder lavar. Esses dois sacos aqui a moça deixou com edredom pra mim. E essa sacola aqui também com roupinha pra Estela. E eu não tive tempo de sentar pra escolher o que eu vou querer, o que eu não vou. Pra eu poder tá doando. E enfim. Mas tá tudo aqui. Então pra eu poder organizar ainda. Isso vai ser pra um outro dia. Porque hoje eu não tenho tempo e nem condição de fazer isso, né, gente. Porque só de falar com vocês eu já estou fadigada. Aí ali tá mais ou menos assim também. A gente tem que dar uma organizada nas prateleiras. Mas enfim, gente. É coisa que a gente vai fazendo com o tempo. Eu acho que pelos dias que a gente se mudou já fiz bastante coisa, né. Grávida e tal. Com muitos afazeres. Eu consegui organizar bastante coisa já. Essa caixa aqui eu vou lavá-la. Tava lá no quintal do meu primo. Eu vou lavar ela pra colocar os brinquedos no quarto da Stephanie. E a outra caixa vai ficar no quarto do Estevam com os brinquedos dele. Tem essa banheira aqui que eu ganhei pra Estela. Mas eu não sei se eu vou usá-la, gente. Porque ela tá exposta. E provavelmente eu vou comprar uma outra banheira pra ela. Mas também isso aí é coisa pra outro dia. E tem esses dois sacos aqui também. Com roupa de cama pra poder lavar, né. Então assim, tá muito tumultuado. Aquilo ali é lixo. Mas enfim, gente. Tá o Estevam aí, né Estevam? É. A gente deu pra ele essa bicicletinha de presente. Que ele queria muito. Como vocês viram no vídeo passado. Não quero isso. Não, isso aí não pode tirar. Senão vai ficar feio essa bicicleta. E é isso, gente. Deixa eu começar a trabalhar. Nada vai se fazer sozinho, né gente. Então deixa eu começar aqui na correria. Já organizando e esperando. E deixando o cloragem aqui no banheiro. E aí vocês vão acompanhando todinho comigo. E aí vocês vão acompanhando o ból. Tchau. 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 Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, vou mostrar pra vocês rapidinho como ficou os quartos, né? Que foi onde que eu consegui limpar, porque já deu a hora de eu estar arrumando pra ir pra consulta. Na verdade, era pra eu estar pronta pra sair, né? Mas aí eu vou chegar atrasada e, enfim, vou virar a câmera aqui pra vocês verem como ficou os quartos. Então, gente, basicamente assim está o meu quarto por enquanto, né? Tem muita coisinha ainda pra poder colocar em seu devido lugar, como montar o berço e tal, mas, enfim, por enquanto está assim, está limpinho e organizado, né? Aí eu limpei, aspirei, limpei as portas dos closets, e assim tá o meu quarto. Passando aqui tá assim o quarto da Stephanie, bem organizadinho. Na verdade, por enquanto é o que tá bem mais organizado. Essas roupas aqui eu vou dar um jeito nelas, não vai ficar ali. Aquele pedaço ali, por enquanto, vai ficar vago, né? Até eu decidir o que eu irei colocar ali, mas provavelmente essa caixa de brinquedo vai ficar lá. Aí aqui o closet. Aí eu coloquei essa mesinha que estava lá no quarto do Estevam aqui, coloquei o porta-retrado dela, a fotinha dela ali. A cama ficou assim. Aí ali eu coloquei uma cadeira, né, que estava aqui, coloquei a cobertinha e a bonequinha. Ficou bem bonitinho. Aí virando aqui, tem essa parte. Ficou bem legal. Eu acho que eu vou pegar uma florzinha daquela e vou colocar aqui, ó. Fica bem bom. O lugar onde que tá o porta-retrato. Tá tudo bagunçado ainda. E aqui ficou o quarto do Estevam. Também tá bem organizadinho. Melhor que tava, né, gente? É a caminha dele. Aí aqui eu coloquei o gaveteiro, que vai ficar melhor aqui, né? Porque quando eu saio com ele do banheiro, eu já troco ele aqui no quarto dele mesmo. Então as roupas de usar dentro de casa estão aqui. Então ficou bem legal assim. Esse canto aí não tá muito organizadinho ainda, gente, porque eu tenho que planejar melhor como vai ficar as coisas aqui dentro. Mas, por fim, pelo menos está limpo, né, gente? E é isso. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí a gente conclui a faxina, né? Aqui em casa. Olha aqui. Banheiro tudo limpíssimo. Olha, nem parece o mesmo, né? Não ficou ainda 100%. Porque eu precisava desmontar essas paradinhas aí. Mas meu marido ainda não chegou. Então eu só limpei, né? Ó. Deixei aqui de enfeite. Aí, fiz um arzinho aqui. Banheirinho limpinho. Lavei tudinho, igual vocês viram. Pia, box. Tudo, gente. Lavei até os vidros de shampoo. Banheira limpíssima também. Stephanie já tomou banho aí. Vocês podem ver que tem algumas marcas, né? Meio amarelada aí, ó. Eu não gastei muito aqui esfregando, gente. Porque hoje eu fui na minha consulta. E aí eu não posso ficar fazendo muito esforço, né? Então, tá dessa forma aí. Mas de qualquer forma está ótimo. E aí com o tempo, né? Final de semana aí chegando. Eu peço o meu esposo pra poder limpar melhor. Ó o espelho limpíssimo. Olha isso, gente. Olha a barriguinha da Estela. Olha isso. Gente do céu. A menina tá doida querendo nascer. Eu nem arrumei as coisas dela ainda. Mas enfim. Banho tá concluído. Ó o corredor limpíssimo. Limpei a casa todinha. Graças a Deus, gente. Olha, nada melhor que cheguem de casa limpa, né? O que vocês acham? Meu Deus do céu. Aí como vocês podem ver, tá vendo? A cortina é bem menor que a janela. Mas tá ali pra quebrar o lugar. Limpei as portas da forma que deu. Roda a pesa que também precisa de um em geral. Mas não serei eu que irei fazer isso. Esperar um dia que minha esposa está liberada pra fazer. Ele já havia limpar os ventiladores. Então eu não mexi. Olha isso, gente. Que gracinha. Já vou tirar essa decoração semana que vem. Pra começar a decorar pro Natal. Olha aí, ó. Nós arrumamos aqui um aquariozinho pra tartaruguinha. Olha que legal. Aí daqui tá seco. Ele tá molhado. E ela pode transitar pra lá e pra cá. Essa decoração aí ainda é de outono. Mas já tá na hora de sair daqui. E eu começo a minha de Natal. Olha minha cozinha, gente. Essa sacola de lixo tá feia? Tá feia, gente. Mas como a gente tem bastante sacola que a gente usou na mudança. Não é justo eu jogar a sacola fora. Então a gente vai estar reaproveitando elas aí no lixo mesmo. Mas enfim, né? Relevem, relevem. Aí a gente já veio a comprar isso aqui, né? Que eu não sei o nome. Não me lembro. Pra colocar. Essa fruteira tá aqui assim, gente. Por enquanto. Porque a gente ainda não foi no WIC. Pra poder pegar as frutas, né? Mas eu vou pegar bastante fruta pra encher isso aqui. E uma bananinha pra pendurar ali. Porque eu acho muito legal. Tem essa velhinha aqui também. Não tem um cheirinho. Tipo assim, de princípio eu comprei ela porque ela tinha um cheiro bom. Mas o cheiro dela desapareceu. Mas deixa assim por enquanto. Aí nos próximos vídeos vocês verão. Isso ali cheio de fruta em nome de Jesus. Aqui tá o meu cantinho do café. Eu vou comprar uma plaquinha pra colocar aqui. Mas por enquanto tem essa que é kitchen. Kitchen é cozinha. Mas eu não quero essa. Eu quero uma placa escrito cantinho do café, né? Pra eu colocar nessa parte. E essa daí vai ter outro lugar pra ela. Mas por enquanto vai ficar aí. Aí tá assim, gente, ó. Olha que legal. Esses potes. Aí eu coloquei pra biscoito, né? E peguei o pote que eu colocava biscoito. Pra colocar chocolate. Só pra lembrar vocês. Esse chocolate aí não é do Halloween, tá? Porque a gente não participou do Halloween. Mas a gente teve um evento chamado Hallelujah na igreja. Onde eles também deram doces. Sem personalizado, sabe? Porque no Halloween as embalagens são todas de fantasma, bruxas, enfim. E esses daí não. São embalagens normais do evento que a gente teve na igreja. Aí tá ali assim. Graças a Deus. Agora as asilhas é só escorrer pra poder guardar. Esse buraco aqui, gente, ó. A gente vai ter que tampar, né? Ele e eles não colocaram nada. E a gente vai ter que tampar depois. E aí mais pra frente vocês verão esse buraco aí tampado. E aí tá assim. Minha cozinha, gente. Meu Deus do céu. Tava desoneado. E agora respirando o pai. São seis e meia. E aí eu vou começar a fazer janta. Que já já meu esposo chega do trabalho. Mas é isso. A garagem aqui. Eu só dei uma varrida nela, gente. Eu não é... Eu limpei todas as portas. Mas isso aqui não sai, gente. Não sai. Tá bem manchado. Essas portas precisam de uma boa pintura. Mas não serei eu que irei fazer isso. Aí aqui ainda tá bem bagunçado, né? Mas é palco pra outro vídeo. Aí eu mostro pra vocês, né? Eu já tenho que tirar essas coisas da Estela daqui o quanto antes. Mas por enquanto a única parte que tá desorganizada aqui em casa é só a garagem. Povo, meu povo. Eu tô muito cansada. Muito, muito, muito mesmo, né? Igual eu comecei o vídeo aqui cedo pra vocês. Sair pra fazer o pré-natal. E como eu disse pra vocês, eu acho no início do vídeo eu estou com 36 semanas e um dia de gestação hoje. Hoje são 10 de novembro, né? No dia que eu tô gravando esse vídeo. E eu tive pré-natal, um médico fez toque. E eu estou com 2 centímetros de dilatação, vocês acreditam? Então, assim, agora, né? Evitar fazer esforço. Vou tirar amanhã, sexta-feira, que também não tem aula pras crianças. Então, eu não vou ter nada pra resolver pra deixar o carro com o meu esposo. Pra eu ficar em casa, organizando as coisas da Estela. Porque já, já ela chega em nome de Jesus. E eu tenho que estar preparada, né? Pra recebê-la, o espacinho dela, com os beiços, tudo montado. E isso a gente não fez ainda, né? Porque as sacolas que estão ali, a maioria é com as coisas dela. E eu preciso da cômoda. Eu pedi ajuda, mas ainda não consegui ninguém que estivesse desocupado no decorrer da semana pra buscar. Então, vamos ver se até o final de semana agora eu consigo pegar. Mas caso eu não pegue, gente, eu já vou começar a organizar da forma que der. As coisinhas da Estela. Pelo menos o básico, assim, pra recebê-la, né? Com o berço, tem que estar montado. Isso aí não depende de cômoda. Então, dá pra eu resolver. E a gente vai organizar que as crianças também não saem do hospital sem o bebê conforto. Então, eu já tenho o bebê conforto, eu tenho que montá-lo. Então, são coisinhas, assim, que a gente, no decorrer dos dias, né? Vai colocando em ordem. Mas eu tô muito grata, gente. Tô muito feliz. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar, ativar o sininho e as notificações. E me seguir no meu Instagram, arroba Kenia Zaira. Um big beijo e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, fui! Tchau! Tchau! Tchau!